É isso aí, pessoal. Vamos lá terminar nossa Mulher Maravilha. Só falta aqui a parte de baixo do corpete. Eu vou falar pra vocês que eu não fiz teste de tinta, igual eu fiz aqui do dourado, da boca, do olho. Eu não fiz teste, porque a gente vai usar uma cor básica, então vamos ver, né? Tomara que dê certo aí. Vamos pintar ela aí e terminar pra deixar esse projeto aí completinho, ok? As cores que eu vou usar é o rosa bebê, vermelho vivo, vermelho tomate, púrpura, vinho e o branco, tá? Então, repetindo, rosa bebê, vermelho vivo, vermelho tomate, púrpura, vinho e branco. Essas vão ser as cores que nós vamos utilizar. Eu só vou usar o diluente pro rosa bebê. Pras outras cores eu não vou utilizar. Então eu vou colocar um pouco da tinta aqui, porque vai ser só pra luz. Então pra gente poder conseguir mesclar as tintas depois, nós vamos aí, hein, colocar o diluente. Bem pouquinho a tinta, porque também é só o brilho, não precisa de muita coisa. Só um pouquinho só. Porque as outras cores tem que ficar bem viva, né? A gente tá trabalhando com os tons de vermelho, e pro vermelho a gente não usa diluente, porque... senão a cor some, né? Principalmente o vermelho vivo. Ok? Então, vou aproximar a câmera aqui pra gente finalizar ela. Já lembrando, eu já retoquei o brilho, já retoquei o preto, já retoquei, depois que ele secou, já retoquei duas vezes. O brilho e o preto. Pra ele ficar bem, bem forte, né? Por isso que ela tá assim, bem destacando. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá, né? Eu dei uma aproximada bem legalzinha aí, pra gente poder fazer a nossa pintura aqui. Então, eu vou começar pelo brilho. Eu não terminei essa parte do cabelo justamente por causa desse brilho aqui, né? Que eu vou colocar. Então, é justamente por isso que eu não... Justamente por isso que eu não coloquei a... Não terminei, né? Porque depois a gente finaliza o cabelo dela. Prestem atenção onde eu tô colocando, ó. Pelos riscos, vocês vão conseguir visualizar. Aproximar um pouco, vai só até aqui. Pelo risco, vocês vão conseguir aí, visualizar onde que eu tô colocando o brilho, né? Colocar bem em cima da linha. Se você puder fazer, na hora que você for pintar. Faça esse traço aqui da... Não tão forte, né? Não tão... Tão vivo. Aqui só, aqui embaixo. Esse rosa aqui, ele é justamente... Onde vai ficar o brilho, né? Então, a gente deposita ele primeiro. Depois a gente... Faz o brilho. Quer dizer, perdão, faz as outras cores. Nossa, muito legal pintar essa mulher maravilha. Fazia tempo, viu? Que eu queria pintar ela. Muito bom tá... Tá pintando. Eu não tinha pintado ainda. Eu falei pra vocês. Os outros vídeos aí. Quem tá me acompanhando. Eu falei que eu não tinha pintado ainda porque eu não tinha achado uma imagem, né? Que... Que vamos dizer que fosse adequada aí. Que tivesse... A meu gosto. Depois eu vou postar aí pra vocês a... O risco dela também. Vou fazer o pacote completo, né? Pronto. Agora eu vou limpar meu pincel. Pra não deixar a minha tinta vermelha rosa, né? Agora eu vou começar a vir preenchendo com o vermelho vivo. Eu sempre dou a dica que quando você é... Canhoto, canhoto ou destro, você começa a pintar do lado que a sua mão não vai apoiar. Então, a gente começa a pintar aqui. Que nem no meu caso, eu sou... Eu sou dessa, né? Não sou canhota. Então, eu começo a pintar pelo lado... Do esquerdo pro direito. E mesclando aqui, ó. A tinta, tá vendo? A gente vai deixar uma linha fina, que é pro brilho. Mas... Mesclando a tinta. Gente, como eu falei pra vocês, eu não testei cores. Não sei como que vai ficar. Tá? Tomara que fique bom, né? Eu falei pra vocês, isso aqui vai ser uma camiseta, né? Que eu vou colocar. Vou repetir o tecido, que é um percal. Que eu estou utilizando. Eu sei que as pessoas vão me perguntar aí. Porque como a gente tá acostumado... Eu usar artesão pintando tudo em pano de prato, né? Então, todo mundo me pergunta se... Tá pintado no pano de prato. Não, não está pintado no pano de prato. Tá pintado no tecido. Chamado percal. De 200 fios. Vai esfumaça bem essa tinta, tá? Pra ela não ficar... Parada. Passa de leve por cima. Esfumaça pra cima. A gente vai deixar esse cantinho aqui com luz. Nossa, para vocês se sentirem agora... A gente vai lá fora também. E a gente vai deixar esse cantinho aqui. Tá origuinha? Tá? Tchau. Tá? Tchau. Qualquer coisa a gente, se precisar, a gente dá uma paradinha, espera secar um pouco. Porque senão as cores não se misturam, né? É, o ano acabou, né gente? Nossa, como passou rápido. Agora que a tinta está secando, a gente consegue esfumaçar melhor. Para ele não ficar tão parado. Olha, o ano acabou, já foi 2017. O ano que vem vai ser Dureza, que vai ser esse monte de deputado ladrão se matando para ser eleito. Ó, pode passar aqui de baixo, porque aqui nós a gente vai fazer trabalhar luz e sombra. Essa parte abaixo, né, do busto dela, ela tem que ficar mais escura mesmo. Então, a gente vai trabalhar aqui luz e sombra. Então, pode preencher tudo. Eu podia até estar pintando ela direto já na camiseta, né? Porque eu quero uma camiseta para mim, com ela. O problema é que eu não acho a camiseta que eu quero. Estou procurando uma camiseta regata, mas parece simples, mas não é não. Eu não consegui achar ainda não. Estou procurando o lado certo, né? Estou. Depois, no final, quando a gente for acertar luz, sombra, essas coisas, você pode vir com o rosa bebê. E agora é só uma base. Então, a gente está pintando, mas não está preenchendo ele completamente. Agora eu vou vir com o vermelho e o tomate. Agora nós vamos trabalhar mais perto, mais próximo, as linhas, ó. A gente agora vai começar a escurecer um pouco mais. Esse vermelho vivo. Sempre deixando o espaço da onde a gente vai colocar a nossa luz, lembra? Sempre preservando essa área aí. Aí, depois, que eu terminar de passar o vermelho vivo, eu vou deixar ele secando um pouco. Porque senão ele não pega os outros tons. Senão ele não pega. Então, não adianta eu ir direto, senão eu depois, para retocar, ele fica ruim, né? Então, a gente vai esperar ele secar. Você pode perguntar assim, mas por que você não passou direto já o vermelho tomate? Em vez de passar o vermelho vivo primeiro. Pois é justamente, gente, essa mistura de cores que a gente chega num tom de tinta. Se eu passasse só o vermelho tomate, ele ia dar um tom de cor. Se eu passasse só o vermelho vivo, ele ia dar outro tom de cor. Então, é justamente essas misturas de cores que a gente coloca que chega no tom que a gente precisa. Então, às vezes, você fala, mas você passou o vermelho e cobriu tudo. Exatamente, porque ele vai dar um tom de tinta que eu preciso. então, misturas de cores que é legal. Ó, tô passando só de leve em cima. Bom, agora é isso. Vou lá deixar secando. Tá, vou dar uma pausa aqui, vou deixar ele secando. que é pra gente poder eu só tô fazendo uma sujeirinha aqui. Vou deixar ele secando agora que é pra gente poder vir com os outros tons. porque senão ele não pega. Quando a gente tá trabalhando com os vermelhos, os tons de vermelho, a gente tem que deixar ele secar. ok. Vou dar uma pausa aqui, vou deixar ele secar um pouco pra gente poder continuar. Prontinho, já secou e agora vamos continuar. agora eu vou vir com o púrpura. E depois que secar, vou esperar o púrpura secar também. Ó, sempre esfumaçando a tinta. vou esperar o púrpura secar. Tô só limpando o pincel pra poder vir com o vinho. Aí o vinho Quando a gente for colocar o vinho Porque agora eu tô colocando cor Em cima de cor Né? O vinho ele vai ser A nossa sombra Então precisa estar bem sequinho Essa blusa Porque senão você vai ter que dar vários retocos Então deixa ele secar bem Deixa ele ficar bem sequinho Bem Bom, tô espalhando bem a tinta Vocês podem Acelerar o processo da secagem Mas eu não aconselho Vocês podem até acelerar Um pouco mais Mais pro final, né? Da pintura Que nem aqui agora Que eu vou precisar passar o vinho Aí tudo bem Pode até ser Por quê? Porque quando a gente acelera A secagem Com o secador Em vez da tinta penetrar no tecido Ele cria uma película Então ela não entra No tecido Aí a tendência o que que é? Ele desbotar Ele rachar Sabe? A tinta ficar aquela tinta Rachada Essa é a tendência da tinta Então Eu aconselho vocês Esperarem, né? Ter paciência Porque Artesanato é isso, né? Qualquer Trabalho manual Tem que ter paciência Então eu aconselho vocês A deixarem a tinta secar Naturalmente Secou Aí você vai lá Pega Não precisa deixar secar De um dia pro outro Já tá seco assim Ao toque Aí você pode Aí você pode continuar Bom Só tô limpando Meu pincel Tô passando Em cima Daquelas Parte Mais clara, né? Mas eu só tô Limpando Meu pincel Pronto Agora nós vamos deixar secar De novo Pra gente começar A fazer a sombra Com o vinho Agora vamos lá, né? Já secou Vamos começar A dar a sombra Com o vinho Agora a gente vai Com bastante calma Ó Sem pressa E agora a gente vai Começar a trabalhar A sombra Então você vai Começar a mesclar A tinta Nós vamos deixar O outro tom Tá vendo, ó? Nós vamos manter Os outros tons E vamos começar A sombrear Então muito cuidado Com o excesso De tinta Aqui agora Principalmente Porque ele tá Bem seco Então a tendência Dele é Ele ficar Bem forte Então a gente Vai mesclar As tintas Agora E vai mesclar E vai mesclar E vai mesclar Precisa colocar Diluente Você coloca Bem pouquinho Diluente Tá Mas não há Muita necessidade Não O certo É trabalhar Ele assim Do jeito Que Tô mostrando Aqui pra vocês Então Vamos mesclando As tintas Vou fazer Já Essa parte De baixo Essa parte De baixo Ela tem Que tá Mais escura E vai mesclar E vai mesclar Sempre a sombra Vai ser do lado oposto Que você colocou A luz Né Ó Não precisa avançar Muito pra cá Então aqui Tem uma sombra Do lado de cá Uma sombra Bem discreta Porque a sombra Mesmo Vai tá Do outro lado Aqui Tá vendo Ó Aqui é a mesma coisa Termina aqui Meio que em nada Ó Esfumaça Essa sombra Pra dentro Me perdoem aí As As artesãs Os desenhistas As coloristas Que já Tem prática Né Porque sempre Você vê que a gente Tem um trabalhão Pra fazer Danado Mas sempre tem aquele Que abre a boca Pra criticar Né Ah Porque ficou O beijo Tá no lugar Errado Porque a luz Tá no lugar Errado A gente sempre Vai achar isso Mas Por que que eu peço Desculpa Eu nunca fiz curso Não gente Então É tudo na raça Aqui Ó Tô deixando A pontinha Tá vendo Eu tô esfumaçando Eu nunca vou Até o final Esfumaço Mas eu Deixo A divisão Das cores Então Os Os Desenhos Estanatos Aí Né E já Tem prática Já sabe Dá um Boi Pra mim Aí Que Tô Aprendendo Tô Aprendendo Aqui Na raça Né Eu vejo Os Outros Fazendo Aí Vou Lá E Tento Passar Pro Pro Tecido Vou Dar mais uma Esfumaçada De cima Quando eu passo Assim O pincel Em cima Que eu dou Essa esfumaçada Eu não pressiono O pincel Tá gente Praticamente Ele Ele fica Bem solto Eu quase nem encosto O pincel Aqui No No tecido É Que eu dou A luz está para a direita, então a minha sombra vai ser do lado esquerdo. E eu não venho até embaixo, para ele ter um pouco de luz aqui embaixo também. Pronto. Agora sim, agora eu vou lavar meu pincel. Nós vamos iluminar esse brilho, né? Enquanto a tinta ainda está molhada, a gente tem que aproveitar e... Começar a iluminar. Então, lavei bem meu pincel. Vou pegar lá meu rosa bebê. E agora eu vou começar a intensificar essa luz. Com o rosa bebê. E você esfumaça para dentro. Embaixo termina em nada. Fazer só de leve aqui. Então, sempre aqui na beirada, ó, da linha. Sempre vai deixar mais intenso. E puxa para baixo. Vem limpando o pincel, tá vendo? Nós vamos encontrar com essa luz que está aqui embaixo. E sol. Dá uma iluminada nas outras partes. Então, vamos lá. Aperta a tinta, vem esfumaçando. Fuzita e vem esfumaçando. Vem sempre esfumaçando ela, tá? Conforme ela vai secando, você vai esfumaçando, não vai deixando ela ficar aquela tinta parada, né? Vem sempre esfumaçando ela, pra ela não ficar aquela tinta parada. Depois a gente volta com o vinho. Vem sempre esfumaçando. Agora, eu vou voltar com o vinho. Vou vir retocando, intensificando um pouco mais. Ó. Bem mais aqui nas linhas, tá vendo? Agora a gente não vai espalhar tanto. Passa aqui em cima. E toca a sombra. Tá vendo? Tá vendo? Agora, nós vamos vir com o preto, que eu vou fazer uma linha. Bem na lateral, vou pincar o filete, não fica mais fácil de controlar. Nós vamos fazer uma linha um pouco mais grossa, bem aqui. Vou fazer um pincel já do tamanho certinho, não tem problema. Ó, tô fazendo uma linha bem na lateral, um pouquinho mais grossa. Ó, tô fazendo uma linha bem na lateral. Vou terminar de subir ela aqui. Então, não tenho medo na hora de fazer essa linha aqui, porque ela é pra ficar assim mesmo. E aí? 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 Até que eu tô conseguindo hoje trabalhar com esse filete aqui Porque esse filete é um Ah, é uma guerra Que guerra que é pra mim mexer com esse filete, viu? Bom, agora eu tô passando do outro lado o risco porque o brilho tá do lado de cá Pronto Agora eu vou deixar secar Vamos secar agora, deixa secar pra não borrar Pra gente fazer uma outra linha com a cor rosa bebê Pronto, né? Bom, eu deixei ele secar Porque a gente vai fazer outra linha ali Então se tivesse molhado, ia borrar tudo Agora nós vamos pegar o preto de novo Pincelzinho lixado Tira bem o excesso Nós vamos escurecer, ó, aqui embaixo, ó Tá vendo, ó? Vamos escurecer bem mais aqui, ó Bem em cima da linha Passa o pincel bem em cima da linha mesmo Pra essa linha sumir Sempre tira o excesso da tinta E passa bem em cima da linha, ó É pra essa linha sumir mesmo Vamos esfumar e traz Vem trazendo, ó Pra frente Tira bem o excesso da tinta Passa o pincel bem em cima da linha Passa o pincel bem em cima da linha Que é pra tirar a marca do risco Pode passar bem em cima da linha E aí você esfumaça a tinta Tá? Passa bem em cima da linha E esfumaça a tinta Vem esfumaçando pro lado esquerdo Onde não tá o brilho Tá, ó Bem abaixo dos seios Vamos pegar bem aqui E aqui também E com esse preto mesmo Com o pincel bem Bem limpinho Quase sem tinta A gente pode Dar uma esfumaçada, ó Com o preto Só aqui nos cantos, ó Aí Esfumaça bem aqui Prontinho E agora com o pincel O filete A gente vai fazer uma linha Aqui do lado No mesmo lugar Onde tá A luz Então, ó Tirar o excesso Põe a tinta no pincel E bem aqui, ó Bem rente A esse preto Você vai passar essa linha Com o rostinho de boneca Tá Bem do lado do preto Encostando aqui, ó Uma linha um pouco mais fina Do que a que você Eu não vou passar o branco Porque senão o branco Vai ficar uma coisa Muito gritante, né Muito Muito forte Então, por isso Que eu tô passando O rosa bebê E aí a gente vem aqui, ó Bem do ladinho Tá vendo, ó Lá onde você passou Aquele preto E vem terminando em nada Sem encostar lá em cima Sem terminar em nada, tá Não vai até o final Pra você passar por cima Da sombra Sempre vai terminando em nada Não encosta, tá vendo Abaixo dos seios dela Porque tem a sombra ali, né Então Depois o rosa vai secar Ele vai dar uma sumida Aí você vem retocando ele Que eu já sei Que isso vai acontecer É igual o branco, né Então Vocês veem como eu tremo, gente Nossa Agora nós vamos começar A virar pro lado de cá Quando você voltar retocando A gente vai retocar com o rosa bebê E depois em algum lugar Com o branco Só pra ele ficar mais intenso Ali naquela região Então E aí, faltou aqui. Aí. Então, vou voltar aqui, ó, com o rosa bebê, bem de levinho, por cima. Talvez aí pra você esteja parecendo bem claro, mas não tá, não. Por causa da luz. A luz aqui, né, onde eu tô. Às vezes a câmera, ela altera um pouco, né? Mas não tá, não. Poxa, finalmente terminei. Que legal. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam fazer, pra quem for tentar fazer, né? Que vocês consigam aí fazer. Agora eu vou vir só com o branco. Mas só aqui no meio, ó. Ó. Não leve todo. Só no meio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, gente? Esse brilho a mais que a gente está colocando aqui é só bem no meinho aqui. Pronto. Bem no meinho. Agora vamos contornar aqui com sépia. Pronto. Aqui eu não tinha contornado, né? Eu tinha deixado por último porque eu ia pintar. Peraí que eu vou ter que virar aqui. Então eu deixei por último porque eu ainda ia pintar, então não ia adiantar. Então eu vou ter que virar aqui. Então eu vou ter que virar aqui. Então eu vou ter que virar aqui. Vou dar uma arrumadinha aqui. Então eu vou ter que virar aqui. numa segunda 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 segunda, eu sou um prévio. Então eu vou ter que virar aqui. Então eu vou ter que virar aqui. Pronto Fazer a pontinha do cabelo Que eu não tinha feito Agora eu posso terminar a pontinha do cabelo Vou até retocar aqui em cima Vamos lá Vamos retocar as outras pontas. Vamos retocar as outras pontas. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Bom, vou só vir com o pincelzinho limpo. Aqui, gente, eu falei para vocês que eu não vou terminar. Porque eu vou recortar depois, né? Então, é desnecessário eu fazer. Eu vou ter que fazer o acabamento na própria camiseta. Então, é desnecessário. Mas é isso aí, pessoal. Bom, esse foi o nosso trabalho. Vou dar uma retocada aqui no olho, aumentar um pouquinho de cílios. Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixe de dar o seu joinha. Não deixe de dar o seu joinha, de se inscrever no meu canal. Vou colocar um pouco mais de cílios para deixar mais cheio os olhos dela. Então, se inscrevam aí no meu canal. Curtam minha página do Facebook, que é CCR Artesanato. Fiz isso aqui de todo carinho para vocês aí, de presente aí, de final de ano, para vocês. Estou com bem pouquinho a tinta, tá, gente? Então, tá aí, gente. Essa foi a nossa Mulher Maravilha. Terminada. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante, pintem bastante, se divirtam. Um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo. Se a gente não se falar mais este ano. E muito obrigada por todos esses anos que vocês têm me seguido. Por todo o carinho, mensagem que têm dado no Facebook. Aqui no meu canal, que é muito importante a opinião de vocês. Eu agradeço muito que vocês passem um ano cheio de felicidade, cheio de alegria, de bênção. Que Deus possa entrar grandemente no coração e no lar de vocês nessa virada de ano. E que próximo ano, né? Que as coisas melhorem para nós. Com Deus na nossa vida, nos ajudando e nos abençoando. Ok? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E muito obrigada por tudo que vocês me acompanharam este ano. Tchau, gente.